É fácil o Higuita Vídia deixando pra Álvarez O Gomes tá aí no meio, ó, recebe A dividida ali, melhora pro Mendoza Aí ele, Nefa, tocou, vai entrar Gol Do Paraguai Mendoza, camisa número 12 Aos 6 minutos Segundo tempo de jogo Mendoza escreve agora no placar da Ponte Nova Paraguai 1, Colômbia 0 E aí, João, tá satisfeito? É claro, porque 1x0 muda tudo Agora a Colômbia Momentaneamente, sei lá Já está atrás da gente